Vamos divulgar para o estado inteiro, hein? Eu tô sem bateria! É, filma aí, cabeça, que tava na pontinha, hein? Filma aí, vamos filmar aí. Às vezes, alguma imagem não fica... Vamos fazer barulho! Vamos juntos! Essa é guerreiro! Vamos juntos! Essa é guerreiro! É ligito! E vamos! Abertura! É zinha! Estada! Ou isso! Vamos juntos, irmão! Vamos juntos, irmão! Vamos juntos, irmão! Vamos juntos!